Bom gente, tudo bem com vocês gente, o vlog de hoje vai ser um vlog mais assim, um pouco preguiçoso né, porque ultimamente tá bem frio, apesar disso não ser motivo para não fazer as coisas né, mas eu vou lavar o banheiro e eu queria gravar para vocês, faz tempo que eu não gravo vlogzinho de faxina no banheiro né, então eu vou fazer uma faxina nesse banheiro, olha a situação ali gente, tava com algumas roupas jogadas no chão, e gente não liguem tá, essa aqui é minha filha de dois anos repetindo o que eu estou falando, então vamos começar a faxina nesse banheiro gente, filha, tô derramando chá aí meu amor, vamos começar a faxina então, tava bem vacançadinho, eu vou começar pegando essa sopa do chão, botei uma calça porque tá frio, porém minha calça não fecha né, porque pra quem não sabe eu estou grávida de oito meses, daí eu coloquei ali, resolvi mudar a sopa de balde né, porque eu achei que o balde de branco era maior, então decidi pegar aí a sopa e botar no outro balde, feia não, enfim gente, vão me acompanhando aí né, e desculpe já, pedindo desculpa por não ter gravado por muito assim por esses dias, é porque motivo mesmo é porque estou sem dúvida muito pra gravar gente, e também esse frio não ajuda né, ai gente, enfim, vou lavar esse banheiro né, as toalhas estavam penduradas aí, estão secando, então não tem como tirá-las daí, deixar elas aí mesmo, feia, enfim, vão me acompanhando gente, e aí Vamos lá. Mamãe! Mamãe! Mamãe, mamãe! Ai! Não pode perder! Sim! Ah! Eu não vai ter uma coisa de boia! Hum! Mamãe! 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 Vamos lá! Opa! Opa, opa! Opa! Vamos lá, vamos aqui nico Gugel, gugel Gugel, gugel Vamos lá Gugel 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 Vamos lá. 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 Bom, gente, eu sei que alguém vai perguntar sobre meu lixinho do banheiro, mas é que eu não tenho baldinho pra apanhar o lixinho, só sacodinha mesmo no chão. Ainda tem que comprar essas coisas de casa, né, lixinho, essas coisas pra poder apanhar aqui. O que você tá fazendo? Ó a bagunça aí. Bom, gente. Ficou assim o banheiro, então, até que ficou bem organizadinho, né? Puxei bastante água, como vocês viram, eu gosto de puxar bem, bem, porque eu não gosto de passar pano, eu gosto que ele seque naturalmente com a pouca água que fica, tá? Aí meu lixinho, sacolinha no chão, as coisinhas, a caixa pra guardar minhas coisinhas. Enfim, tem que comprar uma gavetinha, aquelas gavetinhas de banheiro pra colocar ali no lugar da caixa. Bom, agora eu vou limpar esse quarto, né, porque olha isso aqui, gente. Tá bom, a bagunça, meu Deus. As crianças sujam demais esse chão, olha isso. Bolacha amassada do chão. Enfim, né, eu vou ter que dar uma bela faxinadinha aqui nesse chão. Tem que tentar, meu irmão. Olha, enfim. Vamos lá. Close to me, close to me You have me falling so hard, baby Hard, baby Yeah, now I get it You got heads turning, heads turning And you don't even try Well, would you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby Drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes So when you got This whole thing I like the way you look And me How about we just go with the phone Now you know I feel it too But I don't think this Could be Something that becomes A thing Maybe just for tonight Then I'll be over you But when you got Close to me, close to me You have me falling so hard, baby Hard, baby Yeah, now I get it You got heads turning, heads turning And you don't even try Well, would you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby Drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah You're looking at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby Drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes You got fire burning, cows feet You got fire burning, investigación Okay, kryptah Why look at that You got fire silly I look freezing You got fire burning I do not know Oh, yeah Why are you laughing Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah E aí 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 E aí